Deixa eu vir aqui na cozinha dar bom dia pra Aparecida, nossa chefe internacional, que tá aqui hoje junto comigo e a gente vai fazer uma receita que é super tradicional da festa junina e que não pode faltar, né minha gente? Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. E essa é uma rebão! Cidinha, como é que você tá, meu amor? Estamos bem, graças a Deus. E aí, me conta as novidades. Então, hoje a gente viemos com o feijão tropeiro, que é a nossa festa junina, né? É a homenagem hoje, que é a nossa festinha aqui do Bom Demais, não poderia faltar. E vamos dar início. Vamos lá, gente, já vai começar? Já vai começar. Então, vamos lá, gente. Você sabe que festa junina tem que ter aquela misturinha, né? Eu acho que é realmente um prato bem típico aqui da nossa região, é essa misturinha, não pode faltar. Todo lugar que a gente vai, tem aquela misturinha bem tradicional, né? Então, a gente resolveu trazer hoje também essa receitinha de feijão tropeiro, que todo mundo gosta de fazer em casa. Na verdade, já é uma receita bem tradicional e milenar aí junto com a gente. E a gente colocou o que aí primeiro? Vai, tem cartelinha da nossa receita? Tem cartelinha? O feijão tropeiro em si, ele já é uma delícia. Então, já coloca o feijão tropeiro em si, já é uma delícia, né? Imagina com um toque do azeite de coco, babassu. Ave Maria, tem que ter o azeite de coco. Tem que ter, não pode faltar o azeite de coco, né? E o que mais, Cida? Vai lá, 200 gramas de feijão verde cozido, 100 gramas de bacon, 100 gramas de calabresa, cheiro verde a gosto. Isso, farinha, né? É, Cida, farinha branca ou farinha amarela? Eu gosto... Qual que é uma das duas? Mas a amarela, ela dá um toque especial. Aham. Ó, tem cheiro verde, azeite de coco, enfim, aqui já tá um cheiro, minha gente. Ovinho cozido e o ovinho frito. O cozido e frito, Cida, que é pra poder dar o tchan. Isso, o cozido eu vou usá-lo como decoração e o cru, né? Aham. A gente vai finalizar aqui. Eu espero é tudo, Cida, eu gosto é da mistura. É da mistura. É bom é a mistura toda. Eita, parecida. Que quão tá chique, nossa. Meu Deus do céu, olha. A boca encheu d'água aqui, querendo. Olha, Marcelo. Aqui eu selei o bacon. O que? Muita cheiro de... Aham. Aí deu outra... Aí você botou o quê? A cebolinha. Primeiro eu selei o bacon, na sequência. Eu vim com a calabresa, a cebola eu coloquei por último, pra não dar aquela tostada muito. E acho que ainda é um pouquinho da trocação até da cebola. E aí a gente vai colocar o quê agora? Aí agora eu venho com um ovo. Um ovo? Ah. É que eu vou deixar ele fazer a magia dele. Minha, mas é bom, viu? A Cidinha já terminou aqui o nosso feijão tropeiro. Olha só que bacana, gente.